A popularidade do Lula está indo por água abaixo, sem nenhum sinal de recuperação. Para evitar isso, criou uma linha direta entre o governo federal e o povo. Mas será que isso vai mesmo funcionar? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Estamos todos cansados de saber que o governo atual é um fracasso completo. Contudo, é sempre bom explicar aos que ainda não entenderam sobre a história por trás do falso sucesso dos programas econômicos do Nove Dedos. Tal motivo é bem simples. Apesar de ter sido criticado pela esquerda, a lógica faz todo o sentido e tem apenas um nome. O boom das commodities. Para o telespectador entender, faremos uma síntese do que foi este período. Existem ciclos de mercado que são naturais, de altas e baixas, recessões e anos de prosperidade. O boom das commodities foi um destes períodos e aconteceu devido a um ciclo impulsionado, em sua maioria, pelo rápido crescimento da China. Este país passou por um processo de reformas intensivas em sua economia nas décadas anteriores, abrindo-se ao mercado e garantindo com que milhões de chineses saíssem da pobreza. Como a economia já estava globalizada, isso impulsionou o preço das commodities para cima, valorizando-as e aumentando as exportações de países produtores das mesmas, incluindo o Brasil. No contexto da época, Lula havia acabado de ganhar as eleições. O mercado, porém, estava apavorado, pois temiam que o Comuna iria implementar políticas socialistas radicais. Percebendo isto, o Barba prometeu que iria manter a política macroeconômica de FHC, mas fez a seu modo. Apesar de fazer ações alinhadas às ideias passadas, como nomear Henrique Meirelles como presidente do Banco Central, e outras medidas para reduzir a incerteza dos investidores, também mostrou qual seria seu real plano de governo. Implementou programas conhecidos como Fome Zero e Bolsa Família. Além dos subsídios aos estudantes, como o ProUni, que, diga-se de passagem, foi feito por Haddad, antigo ministro do MEC e atual ministro da Economia, prova de que possui zero competência para atuar em qualquer área, principalmente na economia. Passado o primeiro mandato do NINE, as coisas pareciam relativamente estáveis. A dívida nacional estava em um processo de gradual declínio, inclusive mais lento que o do período de Bolsonaro. Todos os indicadores socioeconômicos estavam indicando uma melhora no Brasil. Então, isso quer dizer que tudo estava funcionando certo? Errado. Essa narrativa foi montada pela esquerda. E, na verdade, tem uma relação mista entre o boom das commodities e o nove dedos não ir de cara no socialismo, como fez a Dilma. O Barba estava apenas montando uma imagem para os investidores e para o exterior. Porém, tudo iria mudar no segundo mandato. Após ser inaugurado nesta nova etapa, o Cachaceiro imediatamente lançou um programa radical de investimentos de mais de 500 bilhões de reais em obras públicas, que hoje sabemos serem todas superfaturadas e ineficientes para beneficiar grupos corporativistas, como a Odebrecht, por exemplo. A crise dos subprimes foi um golpe fatal na economia mundial. Mas, apesar disto, os números continuavam subindo e tudo parecia estar bem. Porém, quando analisamos com mais cuidado, vemos que nosso crescimento no geral foi abaixo da média se comparado a nossos irmãos latino-americanos. Contudo, a crise de 2008 começou o processo de desaceleração do boom das commodities. Em 2010, Dilma foi eleita. E o resto é história. Assim que o período de bonança acabou, o castelo de cartas que segurava as mentiras petistas sobre avanços milagrosos graças aos programas de bem-estar social falharam. Portanto, pode-se criar um parâmetro que medidas estatais são de fato ineficientes e dependem de fatores externos, como os ciclos de mercado, para funcionarem, especialmente em um mundo tão globalizado como este. Como não temos mais o milagre das commodities, vemos facilmente como é o fracasso do programa deste governo. Mas voltando ao ponto do vídeo, o Barba anunciou o saque da reclamação. Uma espécie de atendimento ao cidadão no qual ele tem acesso direto ao governo federal por ligação. Observando este fato imparcialmente, dá pra notar o problema. Não apenas ele não percebeu que as ligações não são mais o principal meio de comunicação, como também mostra ineficiente por natureza. Um sistema de saque estatal, controlado pelo governo federal, vai por natureza ser centralizado, considerando que os brasileiros caiam nesta falácia. Vão ser milhares ou milhões de ligações todos os meses, com reclamações de todos os tipos. Isso sobrecarregará o frágil e lento sistema criado, que não terá outra solução a não ser estagnar. O Nine percebeu que suas soluções não estão funcionando, deixando-o desesperado, sem saber o que fazer. Então criou uma medida mais populista para evitar sua popularidade de cair ainda mais. Mas falha em perceber como o mundo mudou. Ele é dinâmico e extremamente vivo. Neste mundo de fantasia dos socialistas, que na realidade só existe na cabeça deles, tudo é possível, inclusive um saque do Estado. A verdade é algo que o Estado diz e todos devem aceitar como um dogma religioso inquestionável. E se você criticar, é revisionista ou preconceituoso. Porém, com a internet, também chamada por nós de informação descentralizada e distribuída, é possível pesquisar, refletir e chegar a uma conclusão que o Estado é, por natureza, antiético. Portanto, podemos afirmar com clareza que essa tentativa do Lula de criar um saque não apenas falhará como tentativa de recuperar a sua popularidade, mas falhará devido à natureza estatal. Se você acompanhou o vídeo até aqui, deve estar se perguntando, mas qual é a solução para esse problema do sistema? Bem, a solução é simples. Como o Estado é algo antiético por natureza, a solução é agir de forma completamente ética e dentro dos parâmetros até que ele desapareça ou se torne irrelevante. Pode parecer impossível, mas não é tão difícil assim. Até pouco tempo atrás, pensávamos que o careca era o ditador absoluto da república. Porém, ao ser desafiado pelo dono do ex, ex-Twitter, fora de seu controle, é possível perceber que o Estado não tem tanto poder quanto pensamos. Ao ser confrontado com provas irrefutáveis de que está violando a lei, percebemos que o Estado, assim como uma facção criminosa, só segue suas próprias regras quando bem lhe convém. No final, todo o poder político vem de relações com o monopólio da violência em uma determinada área. O Estado não pode te reprimir se não possuir isso, e como a violência é antiética, sempre será imoral. Por isso, nós do Visão Libertária acreditamos em uma mentalidade totalmente revolucionária e diferente. Ao defendermos a livre iniciativa, defendemos que você não é obrigado a nada se não quiser, e pode se profissionalizar nas áreas que mais desejar, como a educação ou saúde, enquanto não ferir o PNA e respeitar a vida, liberdade e propriedade de todos. Não há problema nisso. Isso irá, inevitavelmente, levar a uma sociedade mais saudável, pois segundo o princípio da não-agressão, você só pode se defender em legítima defesa. Isto não apenas elimina o Estado, como te permite se defender de agressões e construir a vida que você nunca pôde ter devido às garras malignas do Estado, de forma pacífica, voluntária e racional. Obviamente, deu para perceber que isto não é uma narrativa enviesada. Estamos apenas trabalhando com a verdade. Infelizmente, a mentira pode ser explicada com muito mais rapidez, além de ser mais palatável. É aquela máxima. Os socialistas oferecem a doce mentira enquanto nós mostramos a amarga realidade. Entretanto, como a tendência da humanidade é evoluir, estamos percebendo que o Estado está obsoleto. Portanto, naturalmente, sua tendência é gradativamente se tornar irrelevante até desaparecer por completo. E esse processo já foi iniciado desde a criação da internet, e se intensificou com o Bitcoin. Duas tecnologias revolucionárias. Exemplos, como a recuperação da Argentina, são provas irrefutáveis de que o libertarianismo não é mera teoria, mas possui base empírica na realidade. Ainda que demore, o Estado irá desaparecer, entrando nos livros de história do futuro como um grande erro que nunca mais deveremos repetir, assim como foi os grandes impérios antigos e o bigodismo. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Sabedoria Argumentativa, revisado por Coreia com K e narrado por Leafar do Leafarverso. Escreva artigos você também, acesse visionlibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Um abraço e até a próxima. E até a próxima. Obrigado.